o que Deus o que Deus fala conosco cada dia de um jeito não dá pra entender pode pregar essa palavra aqui hoje, amanhã, depois cada vez vai ser diferente então vamos ler com a guia do Espírito Santo Lucas capítulo 12 verso 22 em diante o título desta palavra diz a solicitude pela nossa vida e disse aos seus discípulos portanto vos digo não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido considerai os corvos nem semeiam nem cegam nem tem despensa nem celeiro e Deus os alimenta quanto mais valeis vós do que as aves e qual de vós sendo solisto pode acrescentar um povo do a sua estatura pois se nem ainda podeis as coisas mínimas porque estáis ansiosos pelas outras considerai os lírios como eles crescem não trabalham nem fiam e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós homens de pouca fé não pergunteis pois que a vez de comer ou que a vez de beber e não andeis inquietos porque agentes do mundo buscam todas essas coisas mas vosso pai sabe que a vez mistê delas buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas não temas ó pequeno rebanho porque a vossa pai agradou dar-vos o reino vendei o que tem se das esmolas fazei para vós as bolsas que não se envelheçam tesouro nos céus que nunca cabe aonde não chega ladrão e a traça não roi porque onde estiver o vosso tesouro ali também estará também o vosso coração até aqui amém 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 aqui neste momento desta palavra neste ponto é uma fala muito maravilhosa de Jesus Cristo é o senhor Jesus diretamente falando aos discípulos aqui não é uma doutrina escrita por apóstolo Paulo Pedro não aqui é um ponto do evangelho de Jesus dito por ele vocês conseguem entender a diferença irmãos daquilo que um homem fala talvez até por revelação por conhecimento daquilo que é dito que é expressado por Jesus isto aqui que Jesus fala é para nós seguirmos existem regras existem ensinamentos que nós devemos ser orientados por eles e tudo que Jesus fala tem que ser seguido pelo cristão desde da orientação a ter tranquilidade a ter fé a crer desde de quando Jesus orienta a entregar tudo na mão dele quando ele fala é diferente e aqui esta palavra veio hoje Deus me trouxe aqui irmãos esta palavra eu sou sendo sincero para os irmãos neste último momento aqui enquanto eu estava oferecendo para os irmãos às vezes acontece de Senhor nos mostrar a palavra durante a reunião ou a hora que está começando não tem momento certo exato mas tem momento que Deus traz a palavra ali naquele último momento e como Deus traz a palavra através do Espírito Santo é o Espírito Santo que trabalha dentro de nós na minha consciência no meu pensamento e me traz claramente para pregar esta palavra e hoje a palavra veio sobre a solicitude pela vida o que é esta solicitude é a preocupação nada mais nada menos do que a preocupação e quando Jesus estava aqui irmãos eu consigo no meu pouco pensar minha imaginação nós temos que às vezes fazer como criança a criança quando você está contando uma historinha para ele ele tem uma mente dele ele vai criando uma imaginação bonita na cabecinha dele da criança então aqui nós temos que pensar tentar imaginar irmãos a irmã onde você quer que você esteja de um trabalho na tua cozinha trabalhando varrendo lavando louça a irmã que está no trabalho que está na empresa que está no escritório que teve oportunidade de estar ouvindo o irmão onde você não importa onde você está tenta agora neste momento por esta palavra meditar o Senhor Jesus aqui irmãos não fala que se se ele estava sentado se ele estava em pé mas imagino que tinha hora que o Senhor Jesus ele ele sentava ele subia um pouquinho algum morrinho maior mais alto assim ele sentava e sempre em lugar aconchegante debaixo de sombras de árvore porque Jesus gosta de tratar bem as pessoas Jesus gosta que as suas ovelhinhas tenham sombra tenham água fresca é o verdadeiro pastor que está escrito lá no Salmo 23 eu sou teu pastor nada te faltará deitar me faz em verdes pastos guia mansamente águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do teu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo olha isso irmãos este é o pastor Jesus que com certeza quando ele andava aquelas pessoas estavam ao lado dele ele percebia claramente ele sente Cristo tinha o sentimento que ele sentia no olhar de bater o olho nas pessoas a irmã que é vó que é mamãe ou papai olha pro filhinho e já sabe quando a gente olha assim irmãos a gente vai acostumando tanto com aqueles rostinhos a gente olha a gente já sabe se está triste está preocupadinho a gente já fala tem acontecido alguma coisa filho e Jesus andava ele olhava além dele sentir eu creio irmãos porque Jesus além de ser homem era Deus então vinha pra ele ele sentia irmãos nós muitas vezes se nós buscarmos de Deus temos donos de você chegar no ambiente você sentir aquilo ali no ambiente as pessoas estão tristes você imagina Jesus chegar num lugar e sentir que as pessoas estavam abatidas desanimadas preocupadas e com certeza nesse momento ele deve ter colocado eles ali debaixo de uma sombra fresca deu água pra todo mundo senta aqui sombrinha pra vocês água fresca o pastor acalmando o coração das ovelhas senta aqui que eu vou olhar pra cada uma de vocês vou olhar pro pelo de cada uma de vocês as ovelhinhas e ver se tem carrapicho e ver se tá machucada se está com fome então Jesus conseguia olhar precisava falar aqui ó aos discípulos ele não estava falando pros apóstolos os apóstolos estavam ao lado dele os discípulos eram todos aqueles que andavam com Jesus que gostavam de ver milagre de Jesus diariamente irmãos que que vocês imaginam o privilégio de estar ao lado de Jesus de ver se uma alegria constante porque mesmo com fome eles não abandonavam eles estavam ali e Jesus sentiu aquilo e todos eles a calma que senta eu preciso escutem que eu vou falar pra vocês eu vim aqui desci do alto da glória estou pregando pra vocês o evangelho o novo evangelho onde eu vou morrer na cruz e vou salvar o pecado de toda a humanidade e vocês sabem o que que é isso isso é saber que se vocês seguirem o meu mandamento que amar o próximo como eu estou amando vocês e a Deus sobretudo vocês terão uma eternidade que esse sofrimento vai se acabar os enfermos aqui que não tiverem cura quando morrerem depois um dia estarão no paraíso e um dia herdarão a vida eterna e Jesus irmãos de repente começa dizer aos discípulos portanto vos digo não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis ele sentiu ele sentiu neles aquele momento ali vocês estão apreensivos pela comida pela água pela roupa e você sabe porque que Deus mandou esta palavra hoje mandou eu pregar esta palavra hoje o Espírito Santo tocou no meu coração pra me pregar esta palavra hoje porque o Senhor está sentindo uma irmandade que está precisando que está aflita que está angustiada que está preocupada que muitos que estão ouvindo agora e outros que ouvirão depois porque entrarão pra ouvir alguma palavra em aflição mas o Senhor já está mandando antecipadamente até para aqueles que ouvirão mais a dias à frente até no futuro não sei quando mas ouvirão esta palavra pro Senhor acalmar o teu coração a tua preocupação e dizer pra você não tenha preocupação com a comida com a bebida porque você entende que o reino dos céus a terra é domínio do Senhor e ele conhece a tua vida e ele está sentindo que tudo isso que você está passando essa preocupação está abalando a tua fé oh irmã irmão acalma o teu coração senta aí agora o Senhor Jesus fala contigo a palavra está chegando a você e a palavra é Cristo está chegando a você não é eu aqui só vendo um transmissor daquilo que Deus está mandando mas está chegando a você a bendita e santa palavra para acalmar esta preocupação pela vida que você está está te causando perda de sono madrugadas acordada aflição tremores angústias acalma o teu coração se você crer o Senhor Jesus visita a tua vida agora aí onde você está glória a Deus você tem fé para isso para crer que a virtude de Deus toma conta do teu coração agora não importa aqui que a pregação está sendo lançada pela internet pelos cabos de conexão não importa mas o que importa que é a nossa pregação a nossa vida o evangelho a graça é espiritual e ela chega até você agora e vocês estão preocupados pelo corpo que vestireis e sobre o que vão comer mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido ele está dizendo está claro primeiramente o Senhor Jesus faz uma comparação aqui muito simples irmãos vocês estão preocupados com o que a comida o corpo vale mais que a comida e se você abater o teu corpo não adianta você vai ter comida porque você não vai conseguir comer se a tristeza angústia entrar no teu coração a tua boca fecha o teu apetite fecha acaba então saiba de uma coisa o teu corpo quer dizer a tua saúde vale mais do que a comida porque se você estando saudável a comida vem ela aparece por fé dá um jeito Deus faz obra ela aparece por fé ela entra que te faz bem mas o teu corpo vale mais porque se você entrar em depressão se você entrar em angústia em aflição o teu corpo vai sentir o teu paladar será oprimido vai desaparecer você vai perder o apetite vai enfraquecer a doença vem e teu corpo sofre então o teu corpo vale mais do que a comida tenha paz no teu coração sinta-se bem tá faltando alguma coisa a comida chega glória a Deus e o teu corpo vale mais do que o vestido o vestido não vale irmãos porque não adianta nós perdermos o corpo e formos a sepultura o que vai valer mais o vestido vale alguma coisa não vale mais nada serve pra mais nada considerai os corvos que nem semeiam nem cegam nem tem dispensa nem celeiro e Deus os alimenta quanto mais valeis vós do que as aves o senhor tá fazendo não tá menosprezando aqui né irmãos é uma criação dele as aves a flor ele tá querendo dizer que nós vocês viu irmã irmão tá aí desanimadão da vida desanimada apreensiva tá querendo dizer que você é semelhança de Deus ele fez você a semelhança dele então você tem mais valor que tudo pra ele você tem mais valor do que qualquer animal do que flor do campo não preocupa-se a palavra hoje tá chegando pra alguns corações aflitos aqui irmãos que estão preocupados demais pelas coisas da vida sai aflição entra a paz no teu coração sinta-se uma mulher e um homem verdadeiro cristão cheio de Deus com sorriso no rosto não importa como que tá o estômago tá vazio a roupa tá velha não importa o que importa é que a tua alma está feliz porque você serve ao teu Deus e tem Cristo no teu coração e as demais coisas o senhor faz um movimento e aparece na porta da tua casa Deus pode fazer um movimento que daqui anos na tua vida você olha pra trás e vai falar assim meu Deus senhor quanta prova eu passei e como eu aguentei passar isso e hoje as coisas mudaram é isso que Deus faz é isso que Deus faz mas deixa o Espírito Santo trabalhar aí irmã irmão deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida na tua família não entra em desespero não pede ajuda fica pedindo ajuda pra um pra outro não entrega ao senhor glória a Deus hoje é Cristo aqui vamos e o senhor Jesus com certeza ali todos eles sentados calmamente vocês acham que o senhor quando pregava pregação de Jesus era cinco minutinhos dez minutinhos e vocês imaginam quando Jesus estava pregando vocês acham que ele deixava o povo no sol um calor se queimando não o senhor Jesus é carinho é amor o senhor Jesus ele gosta de ver os seus os seus salvos por ele felizes irmã o senhor quer o teu bem ele quer o melhor pra você ele não quer ver você sofrendo machucada caloniada não o senhor quer ver você exaltada feliz entrando na igreja tendo os amigos amigos da igreja amigos de fora da igreja vizinhos convivendo com todos pessoa feliz e o senhor Jesus falando com eles precisava ele falar isso nesse momento porque ele percebeu que tinha ali gente que estava desanimados e por isso que a palavra veio hoje porque tem almas que entraram aqui pra ouvir esta palavra irmãos sem vontade de viver perdeu a vontade de viver porque a esperança de dias melhores sumiu da tua vida e quando acontece isso irmãos nós dizemos de futuro nós dizemos de esperança de dias melhores e quando nós perdemos isto essa ligação dos nossos pensamentos com dias melhores com o futuro nós vivemos o dia a dia mas nós pensamos diariamente no futuro e quando nós perdemos esta ligação nós perdemos a vontade de continuar a vida para alguns que estão ouvindo a palavra aqui você perdeu esta ligação do teu presente com o teu futuro de esperança de dias melhores de ver os filhos crescer os netos a família e novas conquistas e isso aquilo você perdeu isso está te fazendo você querer interromper a tua vida mas hoje a palavra veio dizendo acalma o teu coração tira a solicitude tira a preocupação senta acalma Jesus te dá água Jesus te dá um pasto verdejante uma sombrinha para você viva em paz viva feliz glória ao nome do Senhor você está entendendo o fundamento desta palavra irmã é resgate de alma não é a palavra de profecia que não para falar vou te dar toda manhã vou virar um reboliço na tua vida não é resgate de alma o Senhor quer fazer almas felizes contentes viver com fé todo dia não importa a prova não importa a luta o importante é que você seja uma mulher um homem de cabeça levantada dizendo o Senhor Jesus salva o Senhor está na minha vida vale a pena ter Cristo e ter a graça no meu coração é isso o fundamento desta palavra e ele fala aqui irmãos não adianta nós sermos solíços ninguém vai conseguir aumentar tamanho na sepultura ele vai falando aqui fazendo comparação com Salomão que Salomão nem com toda sua sabedoria conseguiu se vestir como os livros do campo quer dizer Deus é maior que tudo Deus se Deus dá pra natureza Deus pode dar pra nós também esse verso estou lhe falando aqui homens de pouca fé quanto mais vós homens de pouca fé não perguntei não pergunteis pois que a vez de comer com que a vez de beber e não andeis inquietos tem nossos irmãos que estão inquietos irmã irmão ouça esta palavra agora aqui há uma inquietude no teu coração que está te machucando que está desanimando você de viver que está abalando a tua estrutura familiar esse sentimento teu está abalando o relacionamento entre marido e mulher entre mulher e marido está abalando a convivência entre os filhos é um sofrimento dia pós dia é angústia é aflição dia pós dia essa inquietude pela vida se você crê verdadeiramente nesta palavra sinta agora como Jesus Cristo estava aqui pregando para esses discípulos sinta-se como se você estivesse lá sentada ouvindo o Senhor Jesus pregar para você não eu sinta-se como se você estivesse lá em Jerusalém e Cristo pregando para você mulher o homem de Deus acalma o teu coração eu estou chegando aí glória a Deus alegra a tua vida anima anima-te tira essa tristeza essa angústia que está abalando a tua estrutura emocional não está dando mais para conviver nem com o marido não está dando para conviver com a esposa não está dando para conviver com os filhos é dia noite angústia é dia após dia aflição e sofrimento dá um basta hoje creia nesta palavra fala Senhor pelo teu Espírito Santo Senhor chega aqui na minha casa o Senhor te fala eu chego aí agora pelo Espírito Santo visitando o teu coração se tiver que chorar chora se tiver que dar glória alto dá um glória alto se tiver que falar Senhor entra na minha casa Deus entra ah Deus maravilhoso oh irmãos é resgate de alma é alegria de alma esta é a palavra que Deus queria falar hoje com você quantos que entraram aqui desse jeito nos torreram dos céus e o Senhor foi falando para eles irmãos não temas ó pequeno rebanho porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino irmã irmão não tema sabe que o Senhor se agradou em te dar o reino da glória uma eternidade uma vida eterna não entregue a tua vida não desanime não se fraqueça mais mas levante sabe aquele linguajar que as pessoas usam levanta o astral quer dizer fica mais alto sentimento mais alegre você tem você tem como crer nessa palavra aí hoje está chegando para você para tirar esse desânimo de tanta coisa que está acontecendo humilhações perseguições pessoas que não te valorizam pessoas que dizem que não te respeitam por nada não dá ouvido ao que você fala não te comunica de nada não te fala de nada te consideram nada o Senhor Jesus te colocou sentada hoje para ouvir a palavra pastos verdejantes águas tranquilas beba esta palavra beba ela tenha longos caminhos de paz vendei litentes que dá fazendo fazei para vós bolsas não envelheçam dizendo viva aqui tua vida fica pensando ficar juntando dinheiro não se eu não juntar dinheiro vou ser feliz viva hoje viva feliz onde estiver o vosso coração lhe estará também onde estiver o vosso tesouro lhe também estará o vosso coração não é o Senhor Jesus não falou contra a pessoa juntar dinheiro guardar dinheiro ou ter bens não irmão sabe que a pessoa amar o bem né se o tesouro dele é os bens materiais então ali se o coração dele está ali então aquele ali é o tesouro dele mas pode ter as pessoas podem ter pode ganhar dinheiro pode se enriquecer pode andar com carro novo pode comprar um carro de um milhão de dois milhões é problema dele não tem que sentir acusado a pessoa que tem dinheiro para comprar carro de um milhão que existe muitos não tem que sentir acusado ah porque mas tem gente passando fome ajuda quem está passando fome e compra o carro também né não tem porquê tinha homens aqui que tinha condições quem que foi que deu tinha uma sepultura lá e entregou para Jesus foi lá tinha lá era um homem de posses foi lá e ó tem uma sepultura tem um tem um túmulo aqui coloca Jesus lá é meu entendeu e assim irmãos mas nós temos que não colocar o coração como aquilo passar ser Deus para mim alguém está passando fome ah mas não posso ajudar não porque vai diminuir o dinheiro da minha da poupança alguma família está precisando fazer uma compra lá não 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 vai diminuir o dinheiro lá da conta corrente e eu preciso juntar não sei quantos mil aí não glória a Deus amor ao próximo acima de todas as coisas Deus acima de tudo é o próximo como Cristo nos amou mas hoje a palavra veio aqui para calmar o coração Jesus só de Jesus mandar eles pararem para ouvir ele eu creio naquela hora já foi assim ó tô aqui não vou deixar vocês escuta o que eu tenho que falar para vocês que eu tenho vocês como ovelhinhas que eu amo escuta aí acalma o coração vocês estão preocupados demais irmã irmã essa é a palavra o senhor Jesus diz pra você por esta palavra acalma o teu coração senta tranquiliza o que vem amanhã deixa pra amanhã não pensa agora viva este momento em paz com a tua família o senhor é contigo e por onde quer que andares ele estará ao teu lado ele é a tua sombra é a tua direita esta é a palavra Deus seja louvado amém 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 amém